Ha! Ha! Todo mundo tá ligado! E o Tocha é foda! 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 E o Roginho! Canal Brega Exclusivo. Escreva-se. Minha delícia, meu dengo, minha neguinha, me alucina quando cê tá por cima. Minha delícia, meu dengo, minha neguinha, me alucina quando cê tá por cima. Não para, desliza, faz cara de safada, na cama eu filmo, tu balançando a raba. Não para, desliza, faz cara de safada, na cama eu filmo, tu balançando a raba. Nega, cola no teu nego. Nega, cola no teu nego. Que eu dou, tapa na bunda pro chão de cabelo, te faço igualzação no toque dos dedos. Tapa na bunda pro chão de cabelo, te faço igualzação no toque dos dedos. Nega, cola no teu nego. Nega, cola no teu nego. Que eu dou, tapa na bunda pro chão de cabelo, te faço igualzação no toque dos dedos. Ei, dano de bala, aqui nunca muda, quer dizer, só mudou o cenário, agora é outro Canal Brega, exclusivo, inscreva-se Minha delícia, meu dengo, minha neguinha, minha alucina, quando cê tá por cima Minha delícia, meu dengo, minha neguinha, minha alucina, quando cê tá por cima Não para, desliza, faz cara de safada, na cama eu filmo, tô balançando a raba Não para, desliza, faz cara de safada, na cama eu filmo, tô balançando a raba Nega, cola no teu nego, nega, cola no teu nego Que eu dou, tapa na bunda, puxão de cabelo, te faço igualzação no toque dos dedos Tapa na bunda, puxão de cabelo, te faço igualzação no toque dos dedos Nega, cola no teu nego, nega, cola no teu nego Que eu dou, tapa na bunda, puxão de cabelo, te faço igualzação no toque dos dedos Tapa na bunda, puxão de cabelo, te faço igualzação no toque dos dedos